Tudo bem, gente? Eu estou aqui para convidar e mais para convocar a comunidade cultural para que participe da audiência pública que nós estaremos realizando nesta quinta-feira, dia 8, no auditório do Centro Administrativo do Estado, aqui em Porto Alegre. É uma audiência pública em que a Secretaria de Estado da Cultura e o Conselho Estadual de Cultura, por meio de uma comissão, estarão ouvindo a comunidade cultural. Com que propósito? Para ouvir o que a comunidade cultural pensa sobre o sistema pró-cultura, que é o sistema que compreende a lei de incentivo à cultura e o fundo de apoio à cultura. São mecanismos fundamentais, garantem o financiamento, o papel do Estado de financiar a atividade cultural para a comunidade gaúcha. Agora, nós queremos saber a sua opinião. Participe, esteja presente, leve reivindicações, a sua opinião, sugestões da sua entidade de classe ou de você que está interessado em cultura. E, além disso, além de participar da audiência pública, pode participar também, para quem não está em Porto Alegre, pode participar de forma online. Entrando no site ProCultura RS, pode deixar lá as suas sugestões e as suas contribuições. Nós queremos governar ouvindo as pessoas. Participe, o ProCultura é de todos nós. Vamos juntos, juntos pela cultura.